Estamos de volta para resolver mais um problema relacionado a sistemas de congruência. Há uma aula imediatamente anterior a essa em que nós resolvemos um problema um pouco mais simples e agora nós voltamos com esse problema bem mais elaborado. A minha sugestão é que você, assim que eu terminar de falar aqui, você congele o vídeo, leia o enunciado, tente fazer o problema usando o que você aprendeu na aula anterior. Se você ainda não assistiu essa aula, eu recomendo que você volte, assista o vídeo anterior para você tomar conhecimento da técnica que vai ser utilizada aqui e também tente fazer esse problema. A gente volta já já. Vamos agora resolver o nosso problema. Eu vou chamar de N o número de soldados que efetivamente participaram dessa formatura, ou seja, a quantidade de soldados que sobreviveram ao combate. Esses soldados foram alinhados de 7 em 7 e sobraram 5 soldados. Então, eu posso escrever, traduzir essa informação para a linguagem matemática assim, N é congruente a 5, módulo 7. Depois, essa mesma quantidade de soldados foi submetida a um alinhamento de 9 em 9 e sobraram 4. Essa segunda informação pode ser representada assim, N é congruente a 4, módulo 9. E, por fim, eles foram alinhados de 10 em 10 e sobrou apenas 1. Então, essa informação pode ser representada assim, N é congruente a 1, módulo 10. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é resolver o sistema formado por essas três equações. A gente vai resolver esse sistema usando exatamente a mesma sequência, a mesma ideia utilizada no problema do vídeo anterior. Então, eu vou começar por essa equação, vou reescrever isso e aqui vai aparecer um número A. Então, isso corresponde a dizer que o N é 7 vezes um certo número A, mais 5. Isso é só uma outra maneira de dizer que se você divide o N por 7, o resto é 5. É, como de costume, o A é o número natural. Bom, agora a gente vai atacar a segunda equação. E aí, eu vou trazer essa primeira equação para dentro da segunda, trocando o N pelo que a gente já obteve aqui, 7A mais 5. Então, isso vai ficar 7A mais 5, congruente a 4, módulo 9. Então, acabei de encaixar a primeira equação na segunda. Isso corresponde a 7A ser congruente a menos 1, módulo 9. Como eu estou trabalhando com aritmética modular e, especificamente, módulo 9, eu posso trocar o menos 1 por 8. Nesse caso aqui, não é possível fazer o cancelamento de 7 com 8, então eu precisarei tirar esse 7 daqui. A técnica a gente conhece qual é. Eu tenho que procurar qual é a classe inversa do 7, módulo 9. Então, 7 vezes 1 vai dar 7, 7 vezes 2, 14, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 7, 28. É esse. Por quê? 4 vezes 7, vezes A. Como eu multipliquei por 4 o primeiro membro, vou multiplicar o segundo também. E por que o 4 é a classe inversa do 7? Porque isso aqui vai dar 28 e 28 é congruente a 1, módulo 9. Porque 3 vezes 9 dá 27. Então, aí eu fico com A. Congruente a 4 vezes 8, 32. Módulo 9. Só que o 32, módulo 9, como eu acabei de falar, 3 vezes 9, 27. Para 32, 5. Então, eu descobri que o A é congruente a 5, módulo 9. Uma outra maneira de expressar essa informação é dizer que o A é igual a 9 vezes o número B, mais 5. Ou seja, se eu divido o A por 9, ele deixa resto 5. Como de costume, o B aqui é um número natural. E agora o que eu vou fazer é atacar a terceira e última equação. Como? Eu vou carregar essa informação para dentro da nossa terceira equação. Mas veja só, o N aqui é 7A. Então, deixa eu fazer uma pequena modificação aqui. Se o A é 9B mais 5, nada impede que eu troque o A que está aqui por 9B mais 5. Então, eu vou ficar com 7 que multiplica 9B mais 5, mais 5. Portanto, isso dá 63B mais 7 vezes 5, 35 e 5, 40. Então, eu agora estava com o N expresso em função de A, agora eu estou com o N expresso em função de B. E aí eu vou carregar, na verdade, essa daqui voltou para a primeira e eu vou encaixar ela dentro da terceira agora. A terceira vai entrar no jogo. E aí eu vou escrever 63B mais 40, congruente a 1, módulo 10. Perceba que 63, eu já posso, antes de movimentar as peças para um lado e para o outro, eu já posso fazer as trocas usando a congruência. 63, módulo 10, é congruente a 3. 40 é congruente a 0. E aí a gente consegue simplificar bastante essa equação. E aí eu fico com 3B, congruente a 1, módulo 10. Mais uma vez, aqui não é possível fazer o cancelamento como a gente fez na primeira vez. O que eu preciso é tirar esse 3 daqui. Para isso, eu tenho que procurar qual é a classe inversa do 3, módulo 10. Então, 3 vezes 1 não dá, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21. E 21 deixa resto 1 na divisão por 10. Então, essa é a classe inversa, 7. Então, eu vou botar 7 vezes 3B, congruente a 7 vezes 1, módulo 10. Como isso aqui deu 21, 21 é congruente a 1, então eu fico com B, congruente a 7, módulo 10. Bom, essa informação aqui pode ser reescrita da seguinte forma. B é igual a 10 vezes um número, que aqui eu vou chamar agora de C, mais 7. E o C tem que ser um número natural. E agora, da mesma forma que eu fiz ao final da segunda equação, que eu peguei esse resultado e levei lá para o N, eu vou pegar essa informação do B e vou levar lá para a equação que fala do N. Então, aqui, no lugar desse B, eu vou escrever 10C mais 7. Então, eu vou ficar com 63, que multiplica 10C mais 7, mais 40. Isso vai dar 630C, 63 vezes 7. Vou fazer no meu rascunho aqui. 3 vezes 7, 21. 6 vezes 7, 42 e 2, 44. 44, 441. Com 40, eu vou ter 481. Bom, por que que nesse momento eu cheguei à solução? Porque eu consegui pegar a informação da segunda equação e encaixar aqui na primeira equação e também trouxe a informação que estava nessa terceira equação aqui para dentro. Então, quando eu chego nesse ponto, eu consegui juntar as três informações numa coisa só. Perceba ainda que o que isso aqui está dizendo é que o N é congruente a 481 módulo 630. E aqui vai mais uma observação. Nós começamos com três equações. Uma delas é módulo 7, a outra é módulo 9, a outra é módulo 10. E a nossa solução é módulo 630. Exatamente o produto de 7, 9 e 10. Como eu disse na solução anterior, no problema anterior, isso não é uma coincidência. A gente vai entender brevemente, numa próxima aula, por que que isso acontece dessa forma. Essa solução, a princípio, me permite uma infinidade de resultados. O primeiro deles será 481. Para achar a segunda solução, basta que eu some 481 a 630. E isso vai dar 1.111. Para achar a terceira solução, eu vou pegar o 1.111 e vou acrescentar 630. Isso vai dar 1.741. Para achar a próxima solução, a quarta solução, eu vou pegar 1.741 e vou somar 630. E aí eu vou construindo uma lista com as infinitas soluções. Só que esse problema em particular tem uma sutileza com relação ao outro que nós fizemos, que ele amarra a quantidade de soldados entre 2.000, que era a quantidade inicial, e 1.500, que o enunciado afirma que a quantidade de pessoas presentes na formatura é maior do que 1.500. Então, já que o enunciado amarrou esse intervalo entre 1.500 e 2.000, em vez de ter infinitas soluções, esse problema aqui tem apenas uma. E a solução é essa daqui. Isso quer dizer que lá na formatura havia 1.741 soldados. Eu gostaria de fazer só dois comentários adicionais. Essa aqui não é ainda a resposta, porque a pergunta é quantas baixas o general teve. Então, eu vou pegar os 2.000, que é a quantidade inicial, e vou subtrair 1.741. E aí, a resposta de fato vai ser 259. A segunda coisa adicional, na verdade, é pedir a você que, assim que a gente encerrar a aula, verifique de fato que 1.741, ao ser dividido por 7, deixa resto 5, ao ser dividido por 9, deixa resto 4, e ao ser dividido por 10, deixa resto 1. Aliás, se você tiver disposição, faça isso com os outros também, 1.111, 481, para você verificar que, de fato, o que surge dessa nossa solução aqui, dessa nossa manobra, são as verdadeiras respostas para esse problema. Espero que você tenha gostado. Obrigado.